Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Taíde, eu sou engenheiro e eu gostaria de falar um pouco sobre o início da minha carreira, os estágios que eu fiz na minha vida. Eu iniciei minha carreira festejando em duas empresas, uma metalúrgica e numa companhia DOCAS. Essas empresas foram fundamentais porque aprendi nelas como funciona uma organização, como é que é trabalhar em equipe e como é que é trabalhar com metas, fatores primordiais para que eu consiga ter êxito na minha vida profissionais. Além disso, quero falar um pouco sobre o CIE, que foi a instituição que fez a intermediação entre o aluno e a faculdade. Foi através dela que eu consegui esses dois estágios e que eu consegui êxito e aprendizado para minha vida profissional. Muito obrigado e um bom dia.